E aí pessoal, aqui é quem fala o Charada e seja bem vindo a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu estou falando para vocês mais um vídeo, hoje vamos estar falando sobre o novo MOBA Honor of Kings e a sua data de lançamento que já foi falada. Para quem não sabe, o Honor of Kings é um MOBA, um jogo MOBA que eu estou querendo trazer muito aqui no canal. O lançamento dele está sendo dia 8 de março, vai ser dia 8 de março, já foi confirmado pela própria Tencent mesmo hoje na live. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, logo após o showmatch que teve aí de umas equipes que eles estavam fazendo para mostrar o jogo. Dia 8 de março eu vou estar trazendo aqui para vocês o MOBA Honor of Kings e vou fazer muito conteúdo dele. Eu espero que vocês possam estar curtindo todos os vídeos que eu vou trazer a partir de agora, porque eu vou focar no Honor of Kings, é uma nova fase aqui no canal. Eu espero que vocês estejam aqui comigo nessa também, espero que vocês curtam todos os vídeos que eu irei trazer, eu vou dar o meu máximo para trazer todo o conteúdo possível de Honor of Kings. Para quem não sabe, eu sou muito fã de MOBA, eu jogo LOL, já joguei Mobile Legends, já joguei Arena of Velo, Champions Legion, já joguei todos os tipos de MOBA possíveis para celular. Mas eu nunca trouxe aqui no canal, todo mundo que me acompanha sabe que meu foco aqui no canal era o Metal Revolution, mas infelizmente o Metal Revolution não existe mais, então eu tenho que procurar um novo jogo. Então eu escolhi o Honor of Kings que a Tencent está investindo no Brasil, muito, está investindo muito. E esse MOBA já está dublado, já tem vários campeões aí e tudo mais. Esse Honor of Kings é um jogo bastante conhecido lá na China, se não o MOBA mais jogado do mundo. Para quem não sabe, houve um tempo que a China proibiu os jogadores, estavam restringindo os horários deles jogarem, porque estava jogando baixo, a galera estava muito viciada. Então esse jogo vai vir globalmente agora, e o Brasil está sendo um dos primeiros a receber, a Tencent está investindo para caramba no Honor of Kings. E eu quero entrar nessa parte também, eu quero mostrar minhas habilidades em MOBAs. Eu espero que vocês possam estar curtindo, deixe aquele comentário aí em sangue, espero que vocês possam estar me ajudando e dando aquela força. Tá bem galera? Qualquer coisa, qualquer dúvida aí pode estar deixando nos comentários, eu posso estar conversando com vocês, tá? E é uma nova fase para o canal, tá bem galera? É uma nova fase para o canal, espero que dê tudo certo, os ciclos se fecham. E a gente está aí iniciando um novo ciclo aí com um novo jogo, tá bem galera? E mais uma vez eu espero que vocês possam estar curtindo todos os vídeos que eu irei trazer aí de Honor of Kings no futuro. Não deixem de se inscrever no canal aí, para dar aquela fortalecida. Muito obrigado pelo apoio de vocês, fiquem com Deus e fui!